Quantos de nós amamos as plantas, por sua beleza ou seu aroma? Mas há também plantas que parecem inofensivas, porém são perigosas. Há 5 plantas carnívoras mais perigosas do mundo. 5. Nefenshajá são as maiores carnívoras que se tem notícia. Trepadeiras que dificilmente chegam a meio metro de altura. E costumam capturar apenas insetos. Elas são típicas das úmidas florestas da ilha de Bornell, na Ásia. E se alimentam por meio de seu jarro pendurado em suas folhas. 4. Drossera espatulata. Com movimentos lentos, essa planta captura sua presa por meio de tentáculos presente em suas folhas. Para segurar a presa, ela libera um líquido pegajoso produzido pelos seus tentáculos. 3. Dalingitônica carlifórnica. Como o próprio nome diz, é nativa da Califórnia. Também chamada de planta de jarro, ela cresce em pântanos de águas frias. Devido a sua raridade no campo, é considerada muito incomum. 2. Drosséfilo lusiténicum. Certas plantas carnívoras são bem gulosas. O drosséfilo consegue grudar vários insetos de uma só vez. É uma planta carnívora endêmica de Portugal, Espanha e do norte de Marrocos. 1. Dionaia muscipula. Esta é uma planta que alimenta-se de insetos e aracnédeos. Possui extremidades que se fecham rapidamente quando seus pelos são estimulados. Ela é tão complexa que consegue diferenciar se os estímulos são seres vivos ou não. Com seu movimento de captura rápido, ela enlaça a presa para impedi-la de escapar. Suas extremidades se fundem, selando armadilhas e criando uma espécie de estômago, onde ocorre a digestão de sua presa. Suas extremidades se fundem, selando armadilhas e criando uma espécie de estômago.